É de amar E é de caraca, eu vou voltar Quando eu volto pra nascer E é de caraca, eu vou voltar Quando eu volto pra nascer O meu coração pra cá O meu coração será E quando eu vou te fazer O meu coração pra cá O meu coração será E quando eu volto pra nascer Sia! A Riu-meu! O meu coração! Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?